Prosseguindo na história de Israel, estamos estudando o Novo Testamento. Estamos agora na quinta parte do material didático, na página 10, número 2. Governo conturbado. Então vamos ver agora como será esse governo de Herodes. Ele conseguiu chegar ao poder, ganhou o respeito dos romanos, está envolvido até numa ação de Cleópatra para, na suspeita dele, tomar o poder da Judéia, se tornar governadora do Egito e da Judéia, já que eram vizinhos. Então como ocorre esse governo? O comentário diz, a guerra civil em Roma derrubou Antônio, que era amigo de Herodes. Olha só, aquele amigo de Herodes que Herodes conheceu e que defendeu que ele deveria ser rei da Judéia, ele agora acabou caindo. E aí o comentário prossegue. Como hábil político, lembre-se que o pai de Herodes também era um hábil político. Foi ele que ganhou, sem conhecer nada em Roma, foi ele que ganhou o respeito dos romanos. Então era um hábil político. E Herodes herdou isso dele. O problema é usar habilidade para o mal, né? Mas era um hábil político. Então como hábil político, Herodes dirigiu-se a Roma para ganhar a confiança de Augusto, o substituto de Antônio. Herodes decidiu matar Ircano II, o último dos asmolianos, pois este tinha direito ao trono. Ou seja, ele não podia ser sacerdote, mas poderia acabar os israelitas falando para Roma. Então faz o seguinte, coloca como rei um dos nossos. Coloca Ircano II como rei. Por quê? Ele era descendente dos macabeus e os macabeus, nesse período que eles conseguiram libertar Israel dos gregos, eles acabaram se colocando como reis. Então ele era descendente de um grupo que 150 anos antes haviam se declarado reis. Ele não era descendente de Davi, ele era descendente de Levi, tá bom? Ele era descendente de Arão. Poderia ser sacerdote, mas ele também era descendente de um homem que havia se tornado rei, pelo menos recebeu o título de rei. Lembre-se que isso é problemático na história de Israel. Deus não queria que um homem fosse rei e sacerdote ao mesmo tempo. Saúl, quando ele estando como rei, fez sacrifício, ele foi rejeitado na hora. Por quê? Deus queria que só o primeiro e o último rei de Jerusalém fosse rei e sacerdote ao mesmo tempo. Melquisedeque era rei e sacerdote de Jerusalém e Jesus também será rei e sacerdote sobre Jerusalém durante o milênio. Então isso não deveria acontecer na história de um sacerdote ser rei. Aconteceu com Saúl, ele foi rejeitado. Aconteceu com os macabeus, apesar de terem feito um trabalho bom livrando dos gregos, erraram. Se fosse para colocar rei, era para procurar um descendente de Davi. Então erraram e cometeram o erro também que Deus reprovou Saúl, que foi ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Então aqui, como eles se intitularam reis, Herodes está dizendo agora, olha, esse homem pode vir a reivindicar o direito de assentar-se no trono. Aí veja o que Joséfo fala sobre Herodes e essa questão. Ele diz... Ircano, de início, rejeitou a proposta, mas Alexandra não deixava de apresentar as probabilidades que ele tinha. De um lado, esperar chegar a coroa, ou seja, se tornar rei, né? De outro, temer a traição e crueldade de Herodes. Mas então, Ircano, que é chamado de Ircano II, né? Ele já estava preocupado, olha, eu tenho a chance de me tornar rei, já que eu sou descendente de alguém que foi rei sobre Israel. Eu tenho a possibilidade de me tornar rei se acontecer alguma coisa com Herodes, eu me candidataria. Agora também existe a possibilidade de Herodes resolver me matar exatamente por eu ter direito a ser rei. Porque isso, infelizmente, era comum entre os imperadores, né? Entre candidatos ao trono, né? Sempre ocorreu matanças. Bom, o texto prossegue. Ele deixou-se convencer, por fim, a insistente importunação. Escreveu a Malque por meio de um amigo de nome Dosisteu, rogando que lhe mandasse alguns cavaleiros que pudessem levá-lo até o lago Asfaltite, distante trezentos estádios de Jerusalém. Ircano e Alessandra escolheram Dosisteu por julgarem-no um homem inteiramente decidido, dedicado a eles, inimigo de Herodes. Pois era parente de José, a quem o rei mandara matar. E também porque Antônio matara em tiro dois de seus irmãos. Ele, porém, foi-lhes infiel. E, olha, então, ele acreditava nessa pessoa que seria a favor dele. Provavelmente Herodes já tinha comprado essa pessoa e essa pessoa já foi infiel a Ircano. O comentário prossegue. Na esperança de obter vantagens, entregou a carta nas mãos de Herodes. Então, a carta era exatamente dedicada, endereçada a um inimigo de Herodes. E essa pessoa que iria levar a carta, pega e entrega a Herodes. Tá bom? O comentário prossegue. O soberano demonstrou muita satisfação e reconhecimento e pediu a ele outro favor. Então, ele falou assim, olha, eu reconheço a sua lealdade, você é meu aliado a partir de agora, ok? Eu lhe peço outro favor. Levar a carta ao destinatário, Malque, e trazer-lhe resposta. Ou seja, Herodes, ele era um homem, talvez uma das razões pra ser chamado o grande, ele era um homem tão astuto, que ele falou o seguinte, eu posso pegar só Ircano, ou eu posso fazer o seguinte, pegar Ircano e também pegar aquele aliado dele. Ok? Então, ele fala, leva a carta a Malque para trazer-lhe resposta, pois importava conhecer os sentimentos deste. Dositeu cumpriu fielmente todas essas incumbências, e o árabe, por meio dele, mandou a Ircano a resposta, dizendo que o receberia bem, como a todos os judeus de seu partido, que mandaria uma escolta para conduzi-lo em segurança e que o ajudaria em tudo. Ou seja, a carta pedindo ajuda ao árabe, teve resposta positiva. Então, Herodes, o homem do mal, mas ele foi até inteligente nesse momento. Então, se você é meu aliado, leva a carta e a resposta você me traz. Tá bom? Aí o comentário prossegue. Herodes, de posse dessa carta, mandou chamar Ircano ao seu conselho e perguntou-lhe que tratado ele fizera com Malque. Ou seja, ele já estava até com a resposta de Malque na mão. Respondeu este que nenhum tratado havia feito. Herodes sabia que era mentira. Ele tinha a carta que Ircano enviou e a que ele iria receber, ou que recebeu. O rei, então, apresentou-lhe a carta e ordenou imediatamente que o matassem. Então, aí o homem que seria um dos últimos, ou o último descendente dos macabeus, ele seria morto. Então, até essa família, que era de sacerdote, mas assentou-se no trono como rei, eles vão ser desfeitos agora, pelo menos os homens. O comentário prossegue. Ircano II não foi um líder como seus antepassados e foi facilmente tirado do trono. Então, na história judaica, infelizmente, além de ter alguém do mal, estrategista, inteligente, o homem que estava no trono, infelizmente, era um fraco. Isso nós devemos pensar, realmente, até na questão da humanidade, de como se faz um líder. Realmente, nem sempre o líder deve ser, como dizer, um rei, alguém que nasceu no trono. Esse não é o melhor governo aos olhos humanos. Porque, às vezes, vem uma pessoa que não está nem aí para o mundo, para as necessidades dos seus súditos, para fazer o país andar. Na história, o que você mais tem é exemplo de pessoas assim. No sentido humano, o melhor é a democracia. E alguém me perguntará o seguinte, mas a democracia, ela combina com o governo de Deus? Eu digo que sim. Por quê? Na democracia, você pode se declarar um Estado laico, pode se declarar um Estado ateu, ou você pode se declarar um Estado teísta. Provavelmente, o que acontecerá durante o milênio, que está na profecia bíblica, do jeito que a Bíblia descreve, Israel, como é hoje, ele é um Estado teísta. Ele acredita na existência de Deus, e ele diz que o Estado é governado por Deus. A maioria dos Estados do mundo, hoje, eles se dizem Estados laicos, ou seja, Estado neutro, eles não têm religião. Mas, ser um Estado teísta ou neutro, ele combina com a democracia. Provavelmente, durante o milênio, as nações reconhecerão, olha, esse país aí que diz que Deus é o seu governador, é o seu rei, e no caso tem Jesus como rei, eles estão certos. O melhor é ter Deus como rei. Então, eles deixarão de ser um Estado laico, será um Estado democrático, mas um Estado laico, que reconhece Deus como seu rei. Tá bom? Então, Israel escolheu a monarquia, como governo, no final, Israel estará sendo governado por Deus. Então, Deus será um monarca. E, nesse sentido, os países poderão ter a sua democracia, mas os países se reconhecerem, não como um Estado laico, mas como um Estado teocrático, um Estado em que Deus governa sobre eles. Reconhecendo é bom ser governado por Deus, porque, se eu sou governado por Deus, a promessa que tem na Bíblia é que o sol e a chuva vão cair de uma forma perfeita, a terra vai ser abençoada. Eu creio nisso? Então, eu vou ser um Estado teocrático. Eu continuo elegendo os meus governadores, mas os governadores são pessoas que acreditam em Deus, porque a grande maioria do povo escolheu esse caminho. É claro que isso não vai haver perseguição às outras religiões. Foi isso que Israel, em determinado momento, não entendeu na história, porque nós vimos que a família dos macabeus acabaram perseguindo as outras religiões. obrigaram os edomitas a seguirem o judaísmo. Isso aqui não estava certo. Pode evangelizar, mostrar a verdade de Deus contra a história dos cananeus, porque os edomitas seguiam o culto dos cananeus, que era o culto que tinha nascido em Babel. Toda a história do mundo antigo mostra isso. A religião dos edomitas era a religião dos cananeus. Então, os israelitas poderiam apresentar a religião monoteísta. Olha, vocês são descendentes de Esaú. Esaú é descendente de Abraão e Isaac. E eles eram monoteístas. Essa é a história. Então, você evangelizar, falar e oferecer, como Deus oferece para Israel o caminho da salvação, é o certo. O que eles fizeram, eles obrigaram. Durante o milênio, não haverá esse erro. O que Isaías descreve, principalmente no capítulo 9 e no capítulo 11, é que as nações procurarão. E as nações dirão, tu és o nosso Senhor. Ou seja, as nações deixarão de ser nações que hoje dizem que não tem uma religião oficial, ou não tem um Deus oficial. Eles chamam de um Estado laico. Deixará de ser um Estado laico e passará a ser um Estado teocrático. Esse será o padrão do milênio. Mas também não quer dizer que 100% se converterão, já que o Apocalipse diz que em determinado momento, Jesus regerá as nações com vara de ferro. Será só no início do milênio? Em quanto tempo as nações, elas reconhecerão e se arrependerão? Nós não temos como saber. Bom, mas é interessante comparar com essa questão em que eles estão brigando pelo trono, não tendo direito ao trono, cometendo um erro grave. Mais de um erro grave, né? Bom, o comentário de Flávio Joséfo diz, assim morreu Ircano, cuja vida foi agitada por muitas e graves perturbações. Ele foi constituído sumo sacerdote sobre o reinado de Alessandra, sua mãe, e exerceu esse cargo durante nove anos. Sucedeu no reino a essa princesa e foi deposto três meses depois por Astóbulo, seu irmão. Pompeu restaurou e ele governou durante quarenta anos. Foi depois exilado por Antíbulo, castigado e levado como escravo pelos partos. O rei colocou-o em liberdade e ele voltou à Judéia. E não somente não viu a realização das promessas que Herodes havia feito, como após passar uma vida cheia de incertezas e amarguras, terminou os seus dias em adiantada velhice, com uma morte deplorável que não havia absolutamente verecido. Como era muito manso, moderado e amante da tranquilidade, e sabia não ter as condições necessárias para governar, servia-se em quase tudo do ministério de Outrem. E pior, quem é esse Outrem? Era Herodes nesse período, né? Essa excessiva bondade deu a Antípatro e a Herodes ocasião para se elevarem ao auge da autoridade e levarem a coroa da família deles. A morte foi a recompensa que esse infeliz príncipe recebeu da ingratidão de Herodes. Então veja que ele é chamado de príncipe porque, pelo menos a família dele, num certo momento, estava na posição de rei e de príncipe. Agora, também, Herodes, vamos dizer, José pode ter usado o termo príncipe como um dos principais. O termo príncipe é isso, né? Nem sempre ele é usado para descrever realmente alguém que está com direito ao trono. Ele tinha direito ao trono e, além disso, ele era um dos principais de Israel nesse período, até pelo período, o tempo que ele governou, né? sobre Israel.